Ama silenciosamente o teu destino, nem pátria, nem palavras memoráveis farão dourar a luz nos teus sentidos, alguns objetos que te lembrem, poucos livros e versos que sílaba a sílaba transfiguras até entardecer cada palavra, teces o teu tremor e sobre a pedra a marca que ficar será de ausência.